Amém! 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 É muito feliz que você se convidá-lo, que vai estar aqui. Amém! Obrigado! Amém! 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 haí amém! também... está... enthusiasm... ãi... se o governo arcedor está só across... Então, a gente está sempre em contato com a irmã de Deus. E hoje não tive tempo de alegria de estarmos aqui para voltar a comunicar com o Senhor pela passagem conversal da nossa irmã. Poucos têm a oportunidade de chegar a essa idade. Mas, Deus também tem a caráter da nossa irmã. Eu quero deixar somente o versículo aqui, irmão. Aqui fala o filho meu, mas para a senhora é filha minha. Está em Provérbios, no capítulo 3, e o versículo 1, que diz assim. Filha minha, não te esqueças da minha vida. E no teu coração guarde os meus contamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida em paz. Amém. Então, essa palavra está de um brilho na vida da nossa irmã. E que todos os anos, irmã, de Deus, o Senhor te pegue a senhora aqui. Que seja com muita alegria, com muita paz, com muita saúde. E principalmente na presença do Senhor, como a senhora tem estado. Então, a abençoa o Senhor. Amém. E a atenção do mundo do lado de Mãe Jesus.